Ministro do Transporte e da Comunicação, Zé Agustino da Silva, a receitas domésticas, que é o Parlamento Nacional e que trata o assunto de infraestrutura. A receitas domésticas, que é o uso de finança, salário e pensamento funcionário no dia inteiro, que é o tratamento, o Ministro do Transporte e da Comunicação, e isso é uma coisa real, uma coisa real, uma coisa real e uma coisa de fato e atua. Isso é uma coisa que eu quero dizer. O Ministério da Revolução da Revolução da Revolução da Revolução da Revolução, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.